Sete horas da manhã Senhor carteiro, não venha pôr os pés nesse portão de novo Se você insistir, vou chamar meu cachorro e vai te pôr na rua Eu sei que é meu amigo, mas a culpa disso é toda sua Não venha pôr os pés nesse portão de novo Se você insistir, vou chamar meu cachorro e vai te pôr pra fora Se for pra me trazer notícia, é muito melhor você ir embora Já virou rotina eu chamar o seu carteiro pra levar presentes pro meu ex-amor Mas a tarde ele sempre chega me falando que a história entre eu e ela acabou Senhor carteiro, não venha pôr os pés nesse portão de novo Se você insistir, vou chamar meu cachorro e vai te pôr na rua Eu sei que é meu amigo, mas a culpa disso é toda sua Não venha pôr os pés nesse portão de novo Se você insistir, vou chamar meu cachorro e vai te pôr pra fora Se for pra me trazer notícia, é muito melhor você ir embora Não venha pôr os pés nesse portão de novo Se você insistir, vou chamar meu cachorro e vai te pôr na rua Eu sei que é meu amigo, mas a culpa disso é toda sua Não venha pôr os pés nesse portão de novo Se você insistir, vou chamar meu cachorro e vai te pôr pra fora Se for pra me trazer notícia, é muito melhor você ir embora Se for pra me trazer notícia, é muito melhor você ir embora Se for pra me trazer notícia, é muito melhor você ir embora Se for pra me trazer notícia, é muito melhor você ir embora Se for pra me trazer notícia, é muito melhor você ir embora Se for pra me trazer notícia, é muito melhor você ir embora Se for pra me trazer notícia, é muito melhor você ir embora Se for pra me trazer notícia, é muito melhor você ir embora Se for pra me trazer notícia, é muito melhor você ir embora